O San José Fundo Minerai Mayoria Barra Iliur, também o setor privado da Foserviço Batimorwan. Durante participação de consulta pública sobre revisão do plano setor financeiro de Timor-Leste, o primeiro-ministro da Foserviço Batimorwan-Leste, o setor privado da Foserviço Batimorwan-Leste, o que produz e continuam dependência do plano setor financeiro. O seu fundo de petróleo, 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 do seu fundo de petróleo, o seu fundo de petróleo, O seu fundo de petróleo, como você vai vermos informações, o seu fundo de petróleo, supermergen. Se ainda sai dali, isso importa o outro lado. E daí ele lhe, lá, 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 leva, 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 leva a tangelina, e daí só se auxílio. E também reproduz, mas vê, mas dá, lá, 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 lá. E daí, mais o se liur. Mão, dê, mais o se liur. Não, mais o se liur. Faz, mais o se liur. Você vai rodurar. E não é um problema desenvolvimento econômico, a total é muito livre. E não é um problema de contribuição e economia para o serviço de Timor-Oã e em Timor-Oã deve ser feito para fazer um bom trabalho para o Brasil. E não é um problema de contribuição e economia para o Brasil.